Com quem vai fazer a cena é o Chay. Amo, piratinha. Que é perfeito, que é perfeito. Eu fiz o teste com ele, inclusive. E foi muito engraçado quando a gente foi fazer o teste. Porque ele veio de São Paulo pro Rio só pra fazer o teste. Aí a gente chegou lá no teste, que eu também tava meio assim. Você já se conhecia ou não? Nunca tinha visto na minha vida. Então, tipo, ele sempre foi muito fofo, assim. E antes dessa cena, ele falou, tipo, meu, tamo junto e vambora. E o Chay é muito bom ator, né? Que maneiro. Muito, muito. E isso, tipo, cara, eu vou contracionar com nomes. Meu pai é Humberto Martins. Eu tava ontem gravando com a Cássia Kiss. Ah, maravilhosa. Umas coisas que, tipo assim, eu já estou começando num lugar tão foda. Que eu, na leitura de elenco, eu tava aqui sentada com os capítulos. Cara, se eu olhava assim pro lado. Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi. Todo mundo que se creram, eu vendo, né? Exato. E eu lembro exatamente dessa cena, eu, tipo, olhando. E eu, puta merda!